A Polícia Nacional no município do Cazenga está a convidar todos os moradores que abandonaram as suas residências no bairro dos combustíveis a retomarem os seus aposentos. É isto mesmo. Na verdade, o nível de insegurança que se registava naquela circunscrição do município do Cazenga diminuiu consideravelmente em função das várias operações levadas a cabo pelo comando municipal do Cazenga. Essa muda sempre vem 21h, 22h, 23h ou 8h. A 22h, os efetivos preparam-se para mais uma mega-operação. O habitual exercício de aquecimento, orientado pelo segundo comandante, inspira os efetivos. Não tardou. Um cidadão chega à esquadra. É recebido pela polícia em serviço que o dirigiu ao piquete. Aqui, apresentou a sua inquietação. Ele é vítima de poluição sonora. Vamos, então, ver a situação da polícia sonora, ok? Ok. Com disciplina, com organização sem senso, no local de terceiras ordens, que não vai nos baixar. Certo? Ok. Vai viatura, já. A primeira denúncia abre porta para o início de mais uma mega-operação noturna. Partem para o distrito do Calawenda. O objetivo é saber o que se passa nesta zona do Cazenga. Ouça o ruído ensurdecedor que sai deste quintal. A festa ainda não usou. No recinto, está apenas o DJ e os seus ajudantes. Eles ensaiam os aparelhos. A polícia entra e ordena que baixem a música. Vamos sem demora. Senhor, não saia o seu faturão. A poluição sonora pode levar à perda total da audição. Esta cidadã a inclina. Ela tem um bebê recém-nascido, mas nem por isso é respeitada. Aqui não fala. Se você fala, você é uma pessoa. Não sei se é uma pessoa ou uma batata. Quantos anos tem o bebê? Um mês só. São 23 horas. A ação policial continua. Estamos no bairro Augusto Ngangula. Rua da Chapada. Mais de nove casas foram abandonadas pelos donos. Fruto de uma persistente mega-operação noturna, o quadro mudou consideravelmente. E hoje, a esta hora da madrugada, esta hora à noite, estamos aqui em paz, em sossego, levando ou solicitando, convidando os moradores que abandonaram a regressarem para as suas residências. Incansavelmente, os operativos realizam patrulhamento a peado durante a noite. Já é outro dia, uma da manhã. Encontramos-nos numa rua com pouca iluminação. Um facto que dificulta a visibilidade dos agentes. Parar significa para eles dar tréguas aos amigos do alheio. O nosso trabalho de devolução da segurança, do sentimento de segurança, a esses moradores, há de continuar. Não vamos parar por aqui. Vamos exercitar o nosso trabalho de segurança diariamente, de tal forma que esta população, como tantas outras, há de sentir mais vezes a presença policial. Duas horas da madrugada, os miliantes são procurados por tudo quanto é canto. Nem mesmo os pequenos charcos impedem a intenção policial. Três horas da manhã, dizem os moradores que andar nesta rua não é muito aconselhável por causa da insegurança que se tem registrado na zona. Ainda assim, este casal expõe-se ao risco. Trocam juras de amor no palco do perigo. Eu não sabia que eu estava com ele. Ele é o meu namorado e a minha mãe veio com ele. Está cá. Estou feliz, mas estava assim errado. Estou errado mesmo. Por questões de segurança, a jovem foi levada para a casa dos seus familiares. Essa luta sempre vem 21 horas, 22 horas, 23 horas. Bem, nós aconselhamos a mais. Vamos devolvê-la aos pais. Vamos também levar o almoço para não correr perigo. Para muitos, a noite serve para dormir. Veja, há quem aproveita para contemplar as ruas. Sabem que é um perigo a esta hora, olha só os fins elétricos. Ante a situação, uma questão. Será que aceitaria deixar a sua casa para ficar a apreciar as ruas na calada da noite? O senhor, leve esses alimentos na viatura para dormir. Estamos na comissão do Kazeng. São 4 horas da madrugada. Numa das ruas, encontramos estes adolescentes. O mais novo está com 15 anos. Preste bem atenção no que ele diz. Ah, o que consumiu só eu? Quantos anos tens? 15 anos. Na rua a seguir, a situação quase que é a mesma. Os adolescentes trocam a cama pelas chamadas raízes. Nós, no trabalho que estamos a fazer de patrulhamento ao longo do bairro, deparamos-nos com a sua filha em companhia de outros meninos, ela menor em companhia dos outros meninos, a conviverem ali assim na rua, vindo de uma festa. e ela disse que a mãe sabe, a senhora que a utilizou. Não precisa de mim. Os pais mostram-se tristes pela atitude tomada pelos seus filhos. Como se diz no linguajar popular, é só lamentar. Mas não será que ela já tem feito isso? Está surpreendido como não tem informação, enfim. A mãe está aqui. A mãe está aqui. O professor não chama a atenção mesmo. Vamos lá. Termina mais uma mega-operação desencadeada pelo Comando Municipal da Polícia do Kazenga. Aqui algumas questões junto do nosso jurista. Normalmente os marginais agem em associação de malfeitores, enfim. Doutor Bilingo, qual é a penalidade para quem comete crimes nestes termos? Wilson, convém aqui dizer que o crime de associação de malfeitores é um dos tipos de crimes consagrados no nosso ordenamento jurídico penal. Portanto, vem consagrado nos termos do artigo 263 do Código Penal. E a associação de malfeitores é um crime que encerra uma moldura penal de dois a oito anos para os integrantes, os simples integrantes da associação, para os associados malfeitores. E como se diz vulgarmente, para os cabecilhas da associação, para os diretores, os estratégias desse tipo de associações, o artigo 263 do Código Penal é perentório a estabelecer uma pena de oito a doze anos de prisão. Muito bem. Doutor Juariano, vimos aí uma polícia muito pedagógica, muito presente. Enfim, qual é a sua apreciação, no ponto de vista daquilo que é a imagem da própria polícia, daquilo que é a tranquilidade das pessoas? Para a peça em questão, ressaltam-me o apelo que o senhor comandante fez para o regresso das famílias que ausentam. Agora pergunto, onde é que esteve a polícia? Para que as famílias fossem obrigadas a abandonar as suas residências. Onde é que esteve a polícia? Meu caro, é que a confiança não conquista-se assim de dia para a noite. Não, não. A confiança para ser conquista, devemos fazer para merecê-la, não é? Não podemos dizer que o apelo do senhor comandante será de todo algo que as famílias vão acatar. Porque não se sabe se as famílias realmente se sentem seguras ou não em regressar às suas residências. Não se sabe se tem efetivos da corporação suficiente para dar culpa ao combate à criminalidade. Uma outra questão é que não se sabe se existem ou não políticas públicas naquele meio, no sentido de confrontar os jovens para que sejam reinseridos socialmente. Porque esta questão que coloca-se ao ponto das famílias abandonarem os seus residentes não é só uma questão de polícia, não. O combate ao crime não é uma questão de polícia. Aliás, a polícia não pode ter esse caráter reativo. Tem que ter, sim, uma atitude preventiva que passa também pela colaboração dos próprios moradores moradores que vão, de quando em quando, fazer denúncias, fazer participações. Mas o combate ao crime resulta fundamentalmente da existência de políticas públicas que vão garantir maior emprego, educação, qualidade de vida aos habitantes daquela área e concorrendo assim para a diminuição do crime. Mas isso é uma questão não chamada aqui a analisar. Muito bem. E nós esperamos que a Polícia Nacional continue a fazer o seu trabalho mais do que, enfim, mais do que nós podemos fazer é dar a moral possível e colaborar com as nossas autoridades. Está aí o exemplo do Comando Municipal do Cazenga a chamar as famílias a retomarem os seus aposentos para, de resto, continuarem as suas vidas.